Hoje o Ninja Sincero veio aqui pra falar sobre vá, vá pra casa do caralho, porra, vocês estão fazendo um monte de lambança no futebol brasileiro, porra, essa porra só tá dando merda aqui no Brasil, na Europa os caras são rápidos e exatos, porra, demora 20, 30 segundos, manda o cara levantar, invalida o gol, porra, dá o gol, aqui não, mais de 5, 6 minutos, porra, uma confusão do caralho, uma demora absurda, porra, isso aqui no Brasil tá dando lambança porque os árbitros são ruins, são incompetentes e tão mais perdidos que segue suruba, porra, não sabe quem ouve, não sabe o que fala, não sabe pra onde vai, porra, só pode entrar de sacanagem até na hora do gol, que é o maior grande momento do futebol, onde o nego joga cerveja pro alto, bica a cadeira só com acrílico, se beija, se abraça, ri, chora, porra, o nego não pode mais comemorar, porque toda vez que tem um gol, o filha da puta faz o quadradinho e olha na casinha, faz o quadradinho e olha na casinha e fica com aquela porra daquela mão no ouvido mais de 5, 6 minutos, caralho, tá ouvindo faroeste caboclo, filha da puta, ou tão se comunicando, porra, tem que ser mais rápido, caralho, nego não tem paciência não, porra, quase 5, 6 minutos pra dar um lance bobo, rapaz, que todo mundo viu que não foi, que foi, porra, tá de sacanagem, o VAR no Brasil tá dando lambança, porque os árbitros são ruins e tão mais perdidos que segue suruba, pronto, falei.